Veneno da E É miolo que cobra casta-féu Seu veneno Uau, 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 uau Estamos chegando nesta quarta-feira, boa tarde pra você, boa tarde Boa tarde, por que que eu maturro aqui todo dia? Não sei, tudo bem, não sei, acho que a gente pensa que é pagode. Percursão! É pagode, não fala de pagode, tem gente pra estourar de... Boa tarde, Didi. Boa tarde Boa tarde, tudo bem? Vamos subir as laudas, por favor Peguei, obrigada. Nem você votou, né? Tocou um pagodinho? Não Nem? Não, claro que não. Atenção, atenção, a gente começa com uma bomba. Anitta revelou que foi vítima de abuso quando tinha apenas 14 anos Ela chegou a falar em estupro, Carol? Infelizmente, né, a gente fica triste Eu tenho uma filha de 14 anos, a Sofia tem 14, então você se coloca no lugar de mãe, né, da Anitta E ela fez aí essa declaração durante essa série que tem na Netflix agora Anitta Made in Honório Que é lá a favela O bairro onde ela nasceu A comunidade. E ela disse durante essa essa declaração que ela fez no documentário da Netflix que ela tinha um namorado, que ele era abusivo mas ela não sabia, como a maioria das mulheres que tá envolvida nessa relação, não sabia que essa era uma relação abusiva e quando ela tinha 14 anos ela acabou cedendo a uma relação que não era consensual, mas por uma questão de medo medo que da maneira que ele ia tratar e de que ele iria quando ela recuasse como ele iria reagir ela teve muito medo e acabou aceitando e por isso ela acredita hoje e entende hoje que foi uma relação abusiva e talvez uma relação que muita gente tá vivendo né Carol de verdade minha amiga e você meu amigo também Ninguém é obrigado a fazer nada Ai eu vou fazer porque senão ele vai largar de mim Ou ele vai ser grosseiro, ou ele vai ficar triste ou eu vou decepcionar o meu namorado porque as vezes os adolescentes pensam isso né Ai eu vou decepcionar, depois ele não vai querer nada Se ele não quer saber de você é porque ele não gosta de você Sim, não é não Não é não, boa Gostei Ah não, mas então eu não quero ficar com você Beleza, vai passear Tchau, tem um monte de gente aí Não é não 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 Sim é sim, não é não Isso Não é não Muito bem, vamos lá E atenção gente, a gente vai ter que seguir falando de Covid tá Sim, infelizmente Infelizmente O quadro de saúde da N7 Bruno continua grave A atriz de 87 anos já tá internada há alguns dias lá no Rio de Janeiro Tinha melhorado né E parece que a coisa agora E agora infelizmente né, ela teve aí mais uma Olha aqui gente, atende que a N7 Bruno que deve tá ligando pra minha filha dela Atende aí por favor Sim, sim Que é a Beth Goulart Falando que é ela sempre que atualiza né, o estado de saúde da mãe Inclusive ela falou disso dizendo que a mãe piorou e pede as orações 87 anos né, ela foi internada no final de novembro Tá tudo bem? Que vem, é que é que é a telefona que sempre ligando de um programa O que é que tá falando? Alô? Dois Tá devendo alguma coisa Vê o VT que ele vai ver o que eu tô devendo Né, você tá devendo Não pegou Meus queridos, o quadro da minha mãe continua inalterado desde ontem A situação é delicada sim, é grave Mas ela vem respondendo bem aos antibióticos O que nos dá sempre esperança É, a gente fica na torcida, na esperança mesmo aqui De que a Anissete fique bem Não é segredo pra ninguém Carol, que aos 87 anos Ela tá no grupo de risco Independente dela ter ou não uma doença crônica Isso é o que a gente tem de base dos médicos É uma senhora né, a gente sabe né Então vamos torcer de verdade tá, torcer bastante Pra ela e pra um monte de gente que tá na fila aí Pra ficar bem da comida Pra todo mundo ficar bem né E a Ana Rickman gente, desabafou na internet Ela que tá lado a lado com o marido Alexandre Que descobriu um câncer Ela diz que tá vivendo a situação mais difícil da vida dela O casal, Carol, eu sempre vi os dois juntos lá na TV E o Alexandre e a Ana, a gente pode dizer com absoluta certeza Não é casal fake não Os dois se amam de verdade O carinho que o Alexandre tem com ela Por ela né E ela retribui isso também com muito amor É isso mesmo, eu tenho essa declaração aí no vídeo Que ela fez né, dizendo que realmente tá difícil Vamos ouvir? A toda energia positiva Muito obrigada Ele tá enfrentando uma situação Eu acho que a situação mais difícil da nossa vida Eu nunca pensei na vida Que Temos que enfrentar isso tudo Mas pela força e pela garra dele Ele vai vencer Pela nossa fé Ele vai vencer Pela torcida de vocês que tá ajudando muito Ele vai vencer Beijo e obrigada, viu gente Que anunciou Que passou pela cirurgia Descobriu aquele tumor que tava bem grande Aqui entre a base do crânio né E o queixo E tá em metástase infelizmente Tá em metástase infelizmente Ele até postou um vídeo essa semana Falando que tá muito difícil A quimioterapia, a radioterapia Não está conseguindo comer Teve que colocar sonda Pra conseguir se alimentar Mas também A gente tá aqui na torcida né Pra que ele fique bem Um cara novo aí Cheio de vida Com a família toda pra cuidar Pra explicar pra quem tá em casa Metástase é quando infelizmente O câncer ele deixa o local Onde ele tá só E ele passa a contaminar Outras partes Outros órgãos O sangue E a gente sabe que é mais difícil né A coisa fica bem complicada É muito difícil a situação do Alexandre Nossas orações Nossos pensamentos positivos Sim Você que é fã da Ana Saiba de verdade tá Muito do sucesso da carreira da Ana Ela deve ao Alexandre Que é o empresário dela também Que é um cara que sempre batalhou Junto com ela tá Sim isso mesmo De verdade Alexandre Força né Carol É isso aí Força e a gente tá na torcida A gente sabe que é difícil Mas nós estamos juntos aqui Mandando energia positiva Pra ele, pra Ana E pra família toda Ô Juliano Sabia que uma das Talvez as perguntas mais difíceis Que você ouve de uma criança é essa Qual Como é que o bebê Como é que eu vim ao mundo mamãe Tênio Como é que nasce o bebê Você sabe que é cegonha Você pode contar que é cegonha né É, até uma idade eles acreditam né Até uma idade eles acreditam No caso da Thaís Fersosa Funcionou com a filhinha dela essa história da cegonha com a Melinda Quatro aninhos ela tem E aí ela contou porque O que que aconteceu Ela tava tomando banho A Melinda viu a marca da Cesare E falou assim O que que é isso Mamãe dela falou Da onde você veio Aí ela começou a contar a história Vem aí Tomando banho junto E ela me perguntou Mãe que que é isso Eu falei Ah foi por aqui que nasceu você e o Teodoro e tudo mais Expliquei toda a situação Pra ela Ela falou Mas eu não quero assim Eu falei não mas tem outro jeito também Que pra mamãe não rolou não aconteceu Mas tem uma outra forma também Ela falou Então eu quero da outra forma Ela nem quis saber qual era a outra forma Ela disse que queria da outra forma Enfim E aí de lá pra cá É porque ela não quer que abra a barriga dela Então ela quer o outro jeito Porque ela nem sabia qual era Não deu nem tempo de eu chegar nesse momento Aí Vira e mexe ela fala sobre isso Às vezes ela fala Mãe deixa eu ver de onde eu saí Mãe deixa eu ver de onde o Teodoro saiu Enfim E aí eu fui pra ela Ela falou Mãe mas deve doer muito abrir a barriga E eu falei Não filha não dói Mas é que as vezes tem que ser assim Pra mamãe acabou tendo que ser desse jeito e tudo mais Ela Será que o outro jeito dói também? Vamos perguntar pra doutora Carla Coisa mais Gente eu amo isso Do outro jeito dói também Viu gente Dói de qualquer jeito Mas foi É um amor incrível A Sofia nasceu de parque natural Do outro jeito É do parque normal É assim É isso aí Que lindo né Atenção a atenção Vamos voltar ao passado Cheila Carvalho Cheila Carvalho A Morena do Tchan Botou o biquinim de onça E lembrou a época em que o Brasil babava por ela Pela Cheila Mello, pela Carla Pérez É tanta lã Também 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 que passou por lá E qual é a música que o povo lembrou? Põe aí a foto Olha que que isso gente Que que é isso? Aos 47 anos Cheila Carvalho Arrasando no biquini de onça A música O povo Ela falou assim Qual é Qual seria a trilha sonora para essa foto E o povo né Bom, olha aí ó É o Tchan na selva E taça pega mousse e borra E o leão que fez o cru Tirou canguru Parece que bola é a e a lua Mas quando rebola é a e a lua Demais, hein Parece que uma bola Você tinha montado a venda do Tchan Carol? Ah, eu tinha Eu tinha o corpão também né gente Aos 20 anos Eu não sabia se eu era a loira ou morena do Tchan Mas eu era, entendeu? E aí eu queria ser Queria ser paquita Eu queria ser paquita Mas aí não deu certo Você queria ser paquita? Queria ser paquita Não deu certo, queria ser a loira do Tchan Também não deu certo Tô aqui mesmo É a hora da venenosa É, bota a Sheila falando aí É moçada É o Tchan do Brasil E batindo a selva galera E eu quero ouvir o grito do Tarzan Com baratação de mãe Autoestima lá em cima O bumbum passou da nuca É gente, parabéns A gente sabe que realmente a Sheila usa o corpo Pra trabalhar né Pras fotos, modelo E aos 47 anos Tá aí Maravilinda Maravilinda Com essa... Com essa onça Você tá bem? É, eu tô... Gostei do viquinho de onça Eu também gostei Tô muito bonita né Vamos pedir beijo Judite? Beijo, beijo, beijo Beijo, beijo Eu falo rapidinho e a gente já volta hein É pá e bola É rapidão Chegou Chegou o momento da grande final da Fazenda hein Pois é Última eliminação ontem então vamos lá Biel, Jojô, Lipe e Stephanie vão disputar um milhão e meio Biel, Jojô, Lipe e Stephanie Se você surpreendeu eu achei que a Thaís não fosse sair Eu achei que a Raíssa, ontem eu achei que a Thaís não fosse sair e achei que a Raíssa estaria nessa final Eu também achei, eu também achei que a Raíssa estaria, mas ontem eu levei um susto porque eu achei que a Stephanie fosse dançar, mas... Não foi, vamos dar uma olhadinha como foi a eliminação Quem se torna um dos peões a disputar a grande final e o prêmio de um milhão e meio de reais é você Me confirma a direção Quem chegou ao seu destino final é você, Lipe Obrigado meu Deus Muito Podem dar as mãos Queixo levantado, cabeça pra cima E quem se torna a quarta e última finalista da temporada Confirma pra mim direção Ok, quem volta pra sede Continua na luta Por um milhão e meio de reais Quem vai se juntar Ao Biel A Jojô E ao Lipe Na grande final da Fazenda 12 É você Stephanie Baes É, até se jogou mesmo Pode jogar, colega Porque foi... Ninguém esperava Acho que nem ela mesmo Nem eu esperava Porque a Thais era mais conhecida, né? Até pelo... Com certeza E agora é hora de ganhar beijinhos da Dona Chutice Sim, hora de meus beijinhos, né? Vamos lá Um beijinho pra Dona Helena Alves e a filha dela Um beijinho pra Marcia de Ribeirão do Pinhal Pra Adriana de Cambé E pra Ana Clara de Sertanópolis, né? E amanhã tem mais beijinhos E amanhã tem mais beijinhos E amanhã tem mais beijinhos E amanhã tem mais beijinhos